E os cinco conselheiros tutelares eleitos no último fim de semana tomam posse no dia 1º de outubro. Três foram reeleitos. O mandato terá duração de dois anos. Foram mais de 3.600 eleitores que, mesmo sem ter a obrigação do voto, foram às urnas escolher os conselheiros tutelares para o mandato 2013-2015. Dos 14 candidatos, cinco foram eleitos. Osmai Francisco Dica é o atual presidente do conselho e na eleição foi o mais votado. Ele esclarece para a população qual o papel designado pelo conselheiro tutelar. Tudo que for o Estatuto da Criança e do Adolescente exige é o conselheiro batar em cima, trabalhar em cima disso, requisitando os direitos das crianças e fazendo cumprir os deveres dos pais para com seus filhos. Segundo Renata, a única mulher a compor o quadro de conselheiros há algumas dificuldades no dia a dia do trabalho, pois algumas pessoas têm medo de procurar o serviço do conselho tutelar por desconhecer a verdadeira função do conselheiro. Aqui é a família, né? A família, assim, na verdade eles procuram o conselho tutelar, quando procuram o conselho tutelar, pedindo ajuda, eles querem que a gente solucione os problemas que já vêm, já antigo, né? E eu achei muito difícil isso, porque assim, é todo um complexo, né? Todo um procedimento que tem que ser feito, né? Atualmente, cada município do país escolhe por si mesmo a data das eleições dos conselheiros tutelares, mas a partir de 2015, a votação deve ser unificada. Vai acontecer todo o primeiro domingo do mês de outubro e terá validade de quatro anos. O conselho tutelar tem a função de orientar famílias. E ainda, segundo o conselheiro eleito, Alcir Camargo, a população de Votuporanga não precisa ter receio de procurar o trabalho oferecido pelo órgão. Tem um paradigma que o pessoal, às vezes, espanta quando vê falar do conselho tutelar, tem aquela imagem que o conselho tutelar é para tomar criança. E não é isso. O conselho tutelar tem por objetivo principal estruturar e dar toda a condição para que a família tenha a melhor convivência possível e possa fazer o melhor para o seu filho, para a criança ou adolescente. Cerca de 3.600 pessoas compareceram no campo centro da Unifev para votar. A eleição registrou ainda dois votos em branco e 24 nulos. Cerca de 3.600 pessoas compareceram no campo centro da Unifev para votar.